São as miniaturas de motos, tem Suzuki, tem Yamaha, tem Kawasaki, tem aqui algumas coisas da Harley Davison, aqui a parte de carros, aqui uma van do DHL, outra da UPS, FedEx, alguns carros antigos, aqui o caminhão, aqui a parte da aviação, aqui tem um, aqui, alguns aviões, Beijo para o sexto, bom domingo.